E aí E aí E aí E aí E aí Mas aí até onde vai o humor, né? Também tem essa barreira. A gente existe uma barreira para o humor? Me diz uma coisa, se você pegar um objeto que voa, você pega um avião. Eu ia falar um chinelo, mas tudo bem. Qual o limite do avião? É, o combustível dele. A atmosfera. A atmosfera, sim. Qual o limite do submarino? A profundidade, a pressão da água. Sim, sim, sim. Não tem limite, povo. Tem que ter. Você não pode exceder esse limite. Claro que o espaço desse limite é muito grande. Sim, que envolve criatividade, né? O que você falou. Você passar disso aí é apelação. É falta de respeito, é falta de consentimento alheio. Tem uma rede de humorista aí que fala que o humor não tem limite. Para mim, Romero Baixo, o humor tem limite. Sabe? Desde que eu não lhe ofendo. Política, pode falar. Legal. Apesar que é proibido hoje, né? Aham. Mas tem uma linha dele aí entre humor e ofensa. Você não pode ofender alguém usando o humor. Entendeu? Você tem que ter um limite. Eu sou afavorável ao limite. Sabe? Não pode ser sem limite o humor. É importante, né? Que nem o senhor falou. O humor, como qualquer outra mensagem, ele tem um target. Ele tem um objetivo, um público alto. A partir do momento que ele for uma coisa descontrolada, tanto ele não sabe o que vai atingir, não sabe quem vai atingir, nem como vai atingir. Isso é fundamental. Agora tem um consumidor também desse tipo de humor. Que é o que você falou. O consumidor gosta, né? Gosta. Às vezes ele gosta disso também. O consumidor gosta. Tem. E não tem pouco não. Tem muito. Não doeu nada. Tchau, tchau.